O acidente aconteceu na Avenida Integração, que liga o distrito de Bom Jesus dos Campos, a uma comunidade rural de São José da Barra. Segundo a polícia, Ana Rita Inês, de 51 anos, caminhava com o marido quando foi atingida por uma caminhonete que estaria fazendo zigue-zague na pista. O marido da vítima contou para a polícia que o veículo passou direto por uma curva e atingiu a esposa. Com impacto, o carro foi parar em um milharal. A mulher recebeu os primeiros socorros, mas a morte foi confirmada ainda no local. A polícia informou que o motorista do veículo aparentava sinais de embriaguez e estava voltando de uma festa. O homem de 24 anos foi preso e levado para a delegacia. Segundo o marido, a mulher morava em Alpinópolis e era natural da cidade de Sertãozinho, no interior de São Paulo.